Olá, eu sou a Ana Charmaca do Pausa para um Café e nesse especial 31 Dias de King vamos falar sobre um dos meus livros e filmes preferidos do Stephen King Louco, Obsessão ou Misery? Stephen King é um dos reis do terror mas entre seus livros com fantasmas, monstros, crianças estranhas e palhaços nós temos uma psicopata que também é fã e também gosta de ler quando eu li esse livro eu pensei Stephen King não dá ideia, não faz isso mas King é uma pessoa usada e Misery ou Louco, Obsessão é um livro que fala sobre a Annie que é uma fã número 1 da história da Misery que é os livros ou uma série de livros escritas pelo Paul Sheldon esse escritor está lá um dia andando feliz voltando lá que entregou o último exemplar sabe, aquele último livro da Misery ele falou, tá bom, acabou, agora chega vou voltar e escrever os livros que eu quero acabou essa série, finalizou agora a galera pode chorar à vontade acabou isso aí só que está acontecendo uma nevasca e o idiota me bate o carro logo na frente da fã número 1 dele isso não seria problema nenhum porque existem fãs número 1 que são completamente normais tipo eu, eu gosto do Chuck mas não faria nada contra ele não faria mas a Annie não é bem assim a Annie não bate muito bem na cabeça e ela não tem um histórico muito bom e durante a história ela e Paul Sheldon vão acertar suas dívidas sabe aquele escritor que matou seu personagem preferido? e você sempre quis conversar frente a frente com ele? sabe aquele escritor que finalizou a série bem naquele momento crucial e você não gostou tanto do final? sabe aquele escritor que começou aquela série e nunca terminou? então, todos aqueles desejos de fã podem se tornar realidade mas quando esse fã é um psicopata as coisas começam a ficar um pouquinho complicadas Annie não é uma pessoa normal Annie mora sozinha recusa tem um porco de estimação e isso não é um problema porque as pessoas podem ter porco de estimação acho muito fofinho inclusive mas uma ex-enfermeira que essas pessoas acham meio estranho viciada em leitura trancada lá na casa dela não fala com ninguém não tem amigos e isso prejudica um pouco pra que Paul Sheldon seja encontrado e as coisas realmente se resolvam mas vamos voltar ao assunto do livro, né? vamos nos concentrar com o que eu acho do livro é difícil falar sobre esse livro sem contar spoiler mas ao mesmo tempo que eu acho que a história dele não tem spoiler porque o legal é você realmente ver esse relacionamento é... fluindo, sabe? porque a pessoa tá em cativeiro ela tá... a pessoa tá em cativeiro ela foi sequestrada e ela tá doente ele é um grande escritor e ela é sua fã número 1 uma história que poderia acabar super bem e... enfim... tudo de normal acontecer mas é o Stephen King que escreve e eu acho que assim nessa história o King faz uma coisa muito incrível sabe aquela coisa que todo mundo fala? que o King ele vai construindo o monstro ele vai mostrando ele vai se aproximando ele vai rodeando o monstro ele vai abraçando o monstro ele te mostra um pouquinho do monstro mas ele esconde o monstro de volta ele mostra um pouquinho e ele esconde de novo aí você não vê o monstro por um bom tempo aí o monstro aparece de vez e aí o monstro mata todo mundo é mais ou menos assim o mister tem um clima de tensão muito bem construído ele vai se aproximando e parece que cobrindo o leitor em todo todos os cantos então você vai ficando cada vez mais interessada pra saber o que aquela mulher vai fazer porque você sabe que ela gosta do autor você sabe que ela tá construindo um romance ali ela tá quase apaixonada por ele você sabe que ela quer saber mais sobre a história da Misery ela quer que ele reescreva o livro ela quer fazer um monte de coisas mas você não sabe até que ponto ou o que ela é capaz de fazer e você vai descobrindo isso aos poucos com o Sheldon eu acho que a história é interessante porque ela é um terror um suspense que foge do suspense que a galera tem medo então se você falar eu não leio Stephen King porque eu não gosto de fantasmas e eu compreendo totalmente porque eu sou uma pessoa que odeia livro de fantasma porque eu tenho muito medo eu prefiro assistir do que ver às vezes porque olha tem uma imaginação que não me deixa dormir se eu ler livro de fantasma Misery é um psicopata e ao mesmo tempo ele te dá mais medo porque é uma pessoa de verdade e você fica com medo do que as pessoas podem realmente fazer quando elas estão obcecadas por algo e eu acho que o título em português não é tão ruim porque Misery não te explica nada mas Louco Obsessão é realmente o sentido do livro o livro fala sobre uma obsessão maluca de uma mulher por uma pessoa por um autor e podia ser uma autora podia ser várias pessoas eu acho isso que é o legal do livro você pode colocar isso para situações diversas e super diferentes a Annie é louca e pessoas como a Annie existem em qualquer lugar você pode conhecer uma Annie isso que é o mais bizarro da história porque quando você assiste o filme ou lê o livro você se toca disso porque sabe aquela pessoa que é meio surtada é até meio errado falar assim mas aquela pessoa que você começa a falar sobre algo e ela já vai gritando e a opinião dela é super mais importante de tudo e ela quase não deixa você falar ela é obcecada por um assunto e aquilo pode ser perigoso eu acho que isso que a gente fica na cabeça quando lê Misery é mais um livro que vai te fazer ter medo das pessoas do que um livro que vai te fazer ter medo dele sabe porque ele é uma história cativante ela é uma história legal a história vai se construindo eu acho a narrativa dela super legal eu acho que é um livro que você pega e você fica com ele assim tipo na cabeça eu não vi outras edições de Misery mas essa edição da soma de letras é bem legal porque durante a história tem uma máquina de escrever e essa máquina de escrever não tem o N se eu não me engano é a letra N exatamente não tem a letra N eu vou mostrar pra vocês depois eu coloco uma foto aqui então no livro eles fizeram a letra N das partes que são do livro que ele está escrevendo o livro da Misery com uma fonte diferente então parece realmente que foi feito à mão que ia ser o papel da N fazer todos os Ns à mão vocês veem como ela era obcecada realmente voltando ao filme o filme eu acho que retata muito bem o livro ele faz de usar o livro eu nunca ouvi alguém falar que não gosta de Louco Obsessão pra falar a verdade mas é... eu gosto eu gosto pra caramba desse filme e por isso que eu resolvi começar o 31 Dias de King com ele porque como é um dos meus livros preferidos e um dos meus filmes preferidos do King eu acho que daria aquele gás pra começar sabe? daria aquele ânimo assim e é um livro bacana porque novamente é indicado pra quem não gosta de fantasmas não tem fantasmas aqui é uma história real com gente real e psicopata então se você gosta se você quer ler sobre esse assunto se você... enfim algo que vai te atrair mais do que Cemitério Maldito por exemplo Misery é um livro que você pode se jogar de cabeça porque por mais que alguns pedaços dele assim como no filme seja um pouquinho mais lento é porque o King tá construindo o clima o cenário tudo pra hora que chegar o momento você falar Jesus que mulher é essa? o que ela tá fazendo? o filme tem algumas cenas super icônicas como a cena da Anne com machado machado na verdade não é um machado é uma marreta tem cenas super icônicas e tem vários memes da Anne a Anne é uma das personagens assim principais do King então quando você vê imagens dele tá lá o Witch tá lá o Johnny é Johnny né? o nome dele eu sempre me esqueço e tá a Anne junto sabe? ela é uma personagem muito icônica do King todo mundo lembra dela e é impossível você não lembrar dela depois de ler Misery ou assistir Louca Obsessão faz um balde de pipoca coloca Louca Obsessão na Netflix porque tem na Netflix e se joga assim é um filme muito bacana é aquele filme que vai realmente tendo tensão tem horas no filme que não tem trilha sonora nenhuma isso fica tipo meu Deus olha não tem barulho e você fica agoniado e isso é justamente pra você ficar agoniado durante a leitura e eu acho que eu falei demais e eu acabei não falando praticamente nada né? então o livro é bom leiam e vale a pena se você ainda tá procurando alguma coisa pra ler durante esse mês de outubro mês de halloween do King eu indico Misery porque é um dos meus livros preferidos outro livro preferido do King é Tudo Eventual mas a gente não vai falar sobre ele porque eu nem tenho ele aqui mas Misery é pra guardar no coração e ser feliz realmente mas se você quer mais coisas do King eu recomendo que você clique aqui no box de inscrição ou aí nos cards no box de inscrição e vá no canal da Mayra o Albal de Books ela tá fazendo um especial chamado Albal de King que é onde o 31 dias de King foi inspirado então a gente tá fazendo sobre o filme e ela tá fazendo sobre os livros e ela é incrível maravilhosa e o canal dela é incrível então assistam e enfim fiquem sabendo de tudo sobre King então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que vocês se inscrevam curtam comentem aqui embaixo se você gosta de Misery se você já leu se você já assistiu o filme o que você acha? você ficaria em um quarto com a Anne? seria cuidado por essa mulher? tão gentil tão educada tão bela recatada e do lar se vocês ficarem vocês teriam coragem de ser amigos da Anne? cada louco as suas loucuras né? então a gente vai ficando por aqui se inscreve no canal clica em gostei apoia a gente no padrinho e um beijo grande até a próxima tchau tchau